Como não se lembrar de vários pregões históricos no Brasil? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de alguns pregões que marcaram época e que machucou o bolso de muita gente quando o Brasil teve algumas turbulências passadas aí no nosso querido Brasilzão. E nesse vídeo de hoje a gente vai abordar esses pregões históricos e contar um pouquinho das peculiaridades e algumas regras que possuem hoje quando o mercado realmente cai de vez. Eu vou convidar você para baixar o nosso PDF. Vai aqui no link da descrição, clica lá embaixo no nosso PDF que tem todos esses pregões históricos, as datas e os números também de quanto caíram ou subiram na época. Vai lá, baixa o PDF. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e nos siga também nas nossas redes sociais da Eu Quero Investir. Segue o Razia também, arroba Luiz Razia. Vamos começar lá por Fernando Collor. Em 1989, ano até mesmo que eu nasci, né? O Fernando Collor foi eleito em uma eleição direta. E dentro do seu discurso ali de presidente estava um plano de desestatização, né? Quando ele começou a fazer esse discurso e colocar isso em prova no plano dele, uma vez que ele assumiu o governo e começou a implementar não só mudanças de moeda, mas também o plano de desestatização e economia no país, que foi ali em meados de 1990, março de 1990, no discurso do Fernando Collor, além da troca de moeda, desestatização, tinha o plano Brasil Novo. E dentro desse plano Brasil Novo, estava no discurso uma surpresinha, que foi o confisco da poupança. Ficou gravado aí na memória de muitos brasileiros, né? Porque com o confisco da poupança, os brasileiros viram ali o seu dinheiro completamente confiscado, ou seja, não podia retirar ou tirar, esse dinheiro simplesmente foi pego e puxado para o governo, né? Isso ficou na memória de muitas pessoas que viveram ali nos anos 90, né? Bem, aí quando teve esse pronunciamento, houve essa medida implementada no governo, veio a surpresinha na Bolsa, né? Provavelmente, como vocês podem imaginar, os investidores, ou até mesmo os estrangeiros que investiam aqui na Bolsa brasileira, reagiram de uma forma bastante equivocada. Equivocada por quê, pessoal? Todas essas mudanças não melhoraram em nada a economia, e ainda afetaram diretamente o mercado brasileiro. Três dias após o pronunciamento do presidente, no dia 19 de março de 1990, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro não registrou nenhuma negociação, e a B3 registrou somente nove negócios. O Ibovespa recuou 12,1% no dia, e no dia seguinte piorou ainda, recuando 20,97%. No dia seguinte, em 22 de março de 1990, o Ibovespa teve a maior queda da história, com 22,27%. Em apenas três dias de pregão, a Bolsa brasileira, ali, em 1990, registrou uma queda de 55,34% de desvalorização. Imagina que, na época, você está lá no seu sofá, assistindo o pronunciamento, já tem a surpresa que o seu dinheiro vai ser confiscado, mas digamos que você ainda tem ali um capital na Bolsa, alguns papéis em ações, digamos que você tem lá um milhão de reais, e você está ali, depois de três dias, você tem 500 mil, né? Olha a sua cabeça o que não passava na época, de raiva, de decepção, de desespero, realmente foram épocas ali muito sombrias no Brasil, na época de Fernando Collor, quando ele fez esse pronunciamento e tomou essas medidas, né? Os brasileiros lembram, até hoje, desses três pregões históricos aí, com uma queda de 55,34%, né? No dia ali, de maior queda, que foi dia 22,27%, foi a maior queda já registrada no Brasil, ou seja, realmente, esse pregão foi histórico. Esse dia foi louco, né? Como a galera diz. Bem, passado muitos anos, a gente tem que chegar em outro pregão histórico, em 2017. O dia conhecido como Joesley Day, exatamente em 2017, quando aconteceu esse cal instaurado aí na Bolsa, né? Bem, o Joesley Day nada mais é do que uma conversa ali, divulgada pela mídia, né? Pela TV, entre o então presidente Michel Temer e os sócios proprietários ali, o próprio Joesley, né? Na TV, fazendo ali uma troca de dinheiro, e favor, né? Coisas que acontecem aí no nosso Brasil, a gente sabe muito bem. Porém, como era então o presidente Michel Temer, a gente tinha acabado de passar por impeachment, e também existia uma empresa na Bolsa ligado a essa conversa, a essa troca ali de dinheiro, você pode imaginar que a abertura do pregão não foi nada boa. Então, nesse dia de 18 de maio de 2017, muitas pessoas também lembram desse dia, né? A Bolsa chegou a cair 10,47%, ou seja, acionou o Circuit Break. Provavelmente abriu para Circuit Break, eu lembro bem na época, uma queda ali muito acentuada, né? Muitos brasileiros já ficaram desesperados. Acionado o Circuit Break, então, depois de um tempo ali de pregão, a Bolsa fechou em uma queda de 8,80%. Você possa imaginar o quantas ações caíram, né? O dólar subiu, a própria JBS no dia caiu drasticamente, para o índice chegar a 8,80%, imagina quantos papéis não caíram nesse dia, por instabilidade política, a aversão ao risco, o dólar que sobe, enfim. Os investidores acabam preferindo zerar suas posições, ou seja, fundos também zerando as posições, e aí o caos está instaurado, né? Por exemplo, um fundo que entende que esse governo realmente vai ter problemas futuros, pode ser até que o presidente seja preso, enfim, já zera todas as posições ali, a mercado e acabou, né? O Circuit Break é acionado. Então, esse dia aí, de 18 de maio de 2017, no Joesley Day, foi um dia também aí de pregão histórico. Muitas pessoas lembram desse dia. Algumas tiveram ali a oportunidade de compra, né? Porque depois o mercado se recuperou. Outras pessoas apavoradas ali, completamente zeraram a posição, com medo do que poderia vir depois. Então, nesse dia ali, de 18 de maio de 2017, foi aí aquele dia louco também, né? Com quase 10% de queda no dia por conta do presidente e também de uma empresa ligada à Bolsa Brasileira. Agora a gente vai um pouquinho mais na frente e chega no, então, nosso 2020. O ano de 2020 começou com grandes turbulências aí mundialmente, né? Logo ali a partir de janeiro. Mas, então, só no dia 26 de fevereiro de 2020 que foi registrado realmente o primeiro caso da Covid-19. Quando foi identificado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o Ibovespa despencou ali de 7%. Logo após, em apenas 8 pregões, o Circuit Break foi acionado 6 vezes. O mês de março foi tão louco ali, né? Pra quem sobreviveu em 2020 que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque um dia abria o Circuit Break e depois no outro dia subia 10%, uma volatilidade gigantesca. O VIX, que é o índice do medo nos Estados Unidos, chegou a bater 35% e a estabilidade dele abaixo ali dos 12%. Então, aqui no Brasil, o Circuit Break foi acionado ali por inúmeras vezes, inclusive até mesmo 2% em um único dia, né? Pra as pessoas que estavam operando essa volatilidade, algumas pessoas achavam que era um fundo e no outro dia caía mais, né? Pra as pessoas que achavam que ia ter mais venda, no outro dia subia muito. Então, a volatilidade realmente machucou aí muita gente em 2020. O pior do momento foi que o mercado internacional já vinha tendo uma grande queda, como a gente viu aqui historicamente, principalmente dos preços dos petróleos ali em Londres, em Nova Iorque. Aqui era o feriado de carnaval. Então, quando acabou o feriado de carnaval e a gente abriu numa quarta-feira, teve apenas meio pregão e nesse meio pregão já abriu caindo 7%. As pessoas acharam que ali era o fundo e quando abriu o mercado na quinta-feira, aí veio lenha de novo, né? Então, foi aí um ano muito conturbado, principalmente começando ali em janeiro e em fevereiro. E aqui a gente teve um retardo do Circuit Break, das quedas, mas quando veio realmente pegou forte. Não foi tão forte como aquele do Fernando Collor, mas em um único mês a gente teve aí uma grande queda, né? Uma queda maior do que nos últimos 22 anos, né? E aí, então, em 2020, ainda em 2020, a gente teve mais uma surpresa. Mas antes de eu falar do que teve ainda em 2020, eu preciso explicar pra vocês o que é o Circuit Break, né? Que você deve estar aí se perguntando. Bem, o Circuit Break foi criado em 1997, né? E já foi acionado 22 vezes em nossa Bolsa Brasileira. Ele é um mecanismo pra acalmar os ânimos dos investidores. Então, imagina ali que todo mundo tá zerando posição, loucura, negociação. Então, a Bolsa, quando chega nos primeiros 10% de queda, ela aciona o Circuit Break. Ou seja, pessoal, vamos parar as negociações, todo mundo respira, vamos ver o que tá acontecendo, pra depois a gente continuar as negociações. Então, quando o Ibovespa chega a uma queda de 10%, as negociações são interrompidas por 30 minutos. Então, acalma aí os ânimos, vai tomar um café, respirar, vamos ver o que vai acontecer pra depois a gente continuar o pregão. Passado esses 30 minutos, a B3, ou seja, a nossa Bolsa Brasileira, reabre as negociações. E se os ânimos ainda estiverem ali fervorosos, né? Aí cair mais 5%, registrando uma queda ali de 15%, o pregão para de novo, daí por uma hora. Então, pessoal, vamos parar de novo, tá todo mundo louco, espera um pouco, vamos ver o que aconteceu nesse mundo. Uma hora de pregão paralisado, pra todo mundo repensar as ideias, e aí volta depois de uma hora. Caso o caos realmente seja gigantesco e a Bolsa chegue a cair nos 20%, aí sim, a negociação é interrompida e a gente volta no próximo dia, né? A B3 vai fazer uma ponderação ali e fala, olha, hoje impossível de negociar, 20% de queda, completamente exagerado, vamos parar e a gente volta no outro dia. Até porque você imagina que 20% de queda no Ibovespa é uma queda exagerada de 63, ou de mais de 63 ativos no índice Ibovespa. Ou seja, uma empresa, em um único dia, não pode cair, por exemplo, 50% de valor de mercado, sendo que ela continua ainda no mercado, fazendo as suas vendas, ou seja, o valor de mercado dela pra cair 50% no dia, ela teria que, teoricamente, parar de desistir ou entrar em recuperação judicial, que não é o caso, por exemplo, no Covid-19. Óbvio que a gente tem um vírus que é força maior, que pode realmente instalar um caos no mundo, né? As pessoas realmente podem ter aí grandes problemas, mas uma empresa não chega a perder 50% do seu valor em um único dia, apenas por um evento mundial. Então, por isso que o Circuit Break existe, pra que as pessoas parem um pouco, pensem e depois voltem às negociações. Bem, nesse outro episódio de 2020, o Circuit Break não foi acionado, né? Mas chegou perto. Vamos saber qual foi esse pregão? Como já não bastasse ali a crise do coronavírus em 2020, já todo mundo apavorado, no dia 24 de abril, então, ministro da Justiça, Sérgio Moro, a convite do Jair Bolsonaro pra assumir o ministério, quis fazer um depoimento e todo mundo esperava já que ele iria sair. O que iria, obviamente, passar uma mensagem de completamente instabilidade jurídica, crime de responsabilidade perante ao Jair Bolsonaro, enfim, o caos estava instaurado novamente, o pregão abriu às 10 da manhã e o pronunciamento do Sérgio Moro foi às 10 e 15 da manhã. Então, a Bolsa ali abriu bastante volátil, com poucas negociações, e quando o ministro começou a falar e deu o entendimento que realmente ele iria sair, e ainda falou que o Jair Bolsonaro, né, o presidente, pediu um favor pra ele pra colocar uma pessoa e não baseado em cargos técnicos, né, como foi o discurso do presidente em sua campanha, a Bolsa começou a realizar e chegou a cair quase 10%. O Circuit Break não foi acionado nesse dia, porém, chegou a cair quase 10%. Ou seja, todo mundo realizando posição, zerando bolsa, pode vir um impeachment de novo, todo mundo apavorado, e fundo zerando posição de novo. Caramba, 2020 foi pros fortes mesmo, pra quem tava na Bolsa de Valores, né. O mercado fechou em queda de 4,45% a 72 mil pontos. A Bolsa já tava muito deteriorada por conta do coronavírus, né, Então, o fato da saída do Sérgio Moro, se fosse um momento mais, digamos assim, com a Bolsa de vento em polpa, talvez tivesse acionado o Circuit Break, porque os preços já estavam um pouquinho mais inflados. Mas, na época, a gente já tava numa puta de uma crise, né, a Bolsa já tava caindo pra caramba, a gente já tinha pego ali os 60 mil pontos, então, a queda de 10% realmente estava exagerada pro momento que estávamos ali perante a preços de Bolsa, por isso, ainda acredito que a Bolsa tenha fechado numa queda de somente, né, entre aspas, somente 4,45% e o dólar bateu 5,66%. Bem, esses aqui foram nossos pregões históricos aí da Bolsa. Comenta aqui embaixo se você lembra de um outro pregão aí que foi também aventura aí na sua vida e deixa o comentário. Qualquer situação política, de saúde, ou até mesmo social, internacional, impactam diretamente a Bolsa de Valores, né? Se, por exemplo, uma guerra começa a ser instaurada ou até mesmo um presidente venha a tomar alguma atitude que seja completamente errada perante aquilo que foi feito em campanha, os investidores estão ligados todos os dias ali na Bolsa de Valores, né, não só brasileira, mas internacional. Então, eles tendem a recuar, tirar o pé, montar ou tirar posições, e isso afeta todo o mercado, todo o ecossistema do mercado financeiro mundial. Por isso, acontecem esses problemas e também por isso a Bolsa já criou esse tipo de mecanismo que é o circuit break para acalmar um pouco os ânimos dos investidores quando tem caos dentro do mercado financeiro. Eu espero que você tenha gostado aqui desses pregões históricos, né? Não esquece que a gente tem um PDF falando desses pregões. se vocês quiserem saber ali as datas e também as porcentagens de queda, vai lá, clica no link e baixa o nosso PDF. Não esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, arroba Luiz Razia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri